Sabia cantar Ela mata o seu canto de amor O meu peito se desata igual a cascata um pranto de dor Então pego na viola pra afastar a solidão Porque ela me consola essa dor que amola o meu coração No mi eu vejo minha vida, no si eu sinto o quanto amei O sol é a luz perdida, dos olhos de quem deixei O ré é resto de esperança, o lá é lágrimas que vem E volto outra vez ao mi, a minha vida sem ninguém Música Mas a dor pra violeiro é motivo pra cantar O meu amor verdadeiro só foi o primeiro, não vai mais voltar É porque eu amo tanto, é que canto esta canção Da viola então deságua o rio de mágoa em meu coração No mi eu vejo minha vida, no si eu sinto o quanto amei O sol é a luz perdida, dos olhos de quem deixei O ré é resto de esperança, o lá é lágrimas que vem E volto outra vez ao mi, a minha vida sem ninguém E volto outra vez ao mi, a minha vida sem ninguém E volto outra vez ao mi, a minha vida sem ninguém E volto outra vez ao mi, a minha vida sem ninguém